Quando a tempestade passar, vou agradecer por estar aqui E vem que a esperança não naufragou Quando olharmos o que passou, todos vamos celebrar Unidos, vamos voltar a sorrir Não ver apenas o que perdeu, lembrar que sobreviveu Diante de toda acumulação Vamos olhar pro alto e agradecer a Deus Por ter a vida pra viver E como é bom reencontrar e novamente abraçar A quem amamos e queremos bem E a lição que ficou, valorizar o amor E o amanhã já não pode existir Aproveitar os bons momentos e não perder mais tempo Abraça mais, sorre mais A tempestade vai passar Vamos valorizar o amor, amanhã já não pode existir Não perca mais tempo e não perder mais tempo Quando a tempestade passar, vou agradecer por estar aqui E vem que a esperança não naufragou Quando olharmos Quando olharmos o que passou Lembrarmos o que passou, amanhã já não perder mais tempo Lembrar que sobreviveu Abraça mais, sorre mais A quem amamos e queremos bem E a lição que ficou, valorizar o amor E o amanhã já não pode existir Aproveitar os bons momentos e não perder mais tempo E não perder mais tempo Abraça mais, sorre mais A tempestade vai passar E como é bom reencontrar e novamente abraçar A quem amamos e queremos bem E a lição que ficou, valorizar o amor E o amanhã já não pode existir Aproveitar os bons momentos e não perder mais tempo Abraça mais, sorre mais A tempestade vai passar